Olá, irmãs. Meu nome é Raquel Temponi, eu sou de Coronel Fabriciano, Minas Gerais, e os meus filhos, Vito, Bernardo e Henrique, estão na Rede Mundial de Oração. E é uma alegria nós estarmos novamente aqui para mais uma ênfase diária. Hoje nós vamos lembrar e clamar pela vida dos professores, para que eles não se sintam sozinhos, para que eles não se sintam desanimados, porque nós estamos vivendo um tempo difícil de desafio para os professores. Eu posso falar porque eu também sou professora, sou professora na rede estadual aqui. E é um desafio para nós darmos aula online, é uma ferramenta nova para muitos professores e se sentem, às vezes, pressionados e sem muito conhecimento nessa área. Então, o nosso desejo hoje é que o Senhor renove as forças desses professores, que o Senhor traga uma palavra, traga aquilo que traz esperança para cada um nesse momento. para os professores da rede particular, que o Senhor dê toda a sabedoria, dê todos os recursos e todo o emocional desse profissional seja renovado pelo nosso Deus. Porque os professores são muito importantes na vida dos alunos, na vida das famílias, na vida da sociedade em geral. Nesse tempo de pandemia, alguns pais têm falado que não entendiam quanto o professor é importante. E como o papel dele é importante agora que o filho está estudando sozinho. Então, que o Senhor venha renovar as forças dos professores. E a palavra de Deus, em Deuteronômio 31, no versículo 8, diz assim, Então, a palavra do Senhor nos garante que nós não precisamos ficar com medo nem assustados, porque o Senhor irá conosco, porque o Senhor vá com cada professor, vá na frente dando esse suporte. Nós vamos orar intercedendo pela vida dos nossos professores. Pai, nesta hora, Deus, nós queremos colocar, meu Pai, a vida de todos os professores nas Tuas mãos. Tu conheces a cada um, meu Deus. Tu sabes, meu Deus, os desafios pelos quais cada um tem passado. Nós clamamos ao Senhor que o Senhor venha derramar a Tua graça, o Teu poder, a Tua unção, unção de sabedoria, unção de perseverança, de paciência sobre a vida de cada um deles, Pai. Ó Jesus, nós Te louvamos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de sermos professores. Nós clamamos ao Senhor que o Senhor venha renovar as nossas forças, Pai. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Todo filho precisa de uma mãe que ora. Você já orou pelo seu filho hoje? Grande abraço.